Essa é pra novinha que vai pra night, quer dar uma imagem de cão, não pode Vamos chinar pro nosso povo de Mossoró Música na mão do tsunami, de primeira mão pra galera, tá ligado? Essa vai pras patricinhas que depois da meia-noite vira ponto via, viu? Essa novinha, outra patricinha quando vai pra night, fica maluquinha Essa novinha, outra patricinha quando vai pra night, fica maluquinha Depois tomo o quinte, ela fica maluquinha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha, 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 metidinha Quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Solo dispara, Big Joe Jogo de shopping, joga de shopping Essa é pra as meninas que saem com o tamanco na mão de manhã Não vale, moleque é mulher, não saem com o tamanco na mão Tem que ser onda doida Essa novinha, outra patricinha quando vai pra night, fica maluquinha Depois que tomo o quinte, ela fica Vai, quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha, metidinha, metidinha Quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Olha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha, metidinha, metidinha Quer dar uma metidinha Solo dispara Vai, vai, o solo é envolvente, o solo é envolvente Vai, vai, tá valendo Peraí, 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 não, peraí Como eu já disse, não pode, não pode, não pode As mulheres que saem naquele queixo botando a marra Botando barra de cala na fúria Não pode, bota lá na fúria, bing, bota lá na fúria Olha, quer dar uma metidinha Vai, vai, não passa, não passa, vai, vai Olha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha Metidinha, metidinha, metidinha Olha depois que tomo kit, ela quer uma metidinha Quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha, metidinha, metidinha Queda, queda Olha quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Quer dar uma metidinha com o Fabrício Pancadinha Quer dar uma metidinha, quer dar uma metidinha Só no descarado Lá fulha na guitarra, lá fulha na guitarra Big Joe Ela chega na balada fingindo que não me viu Mas eu tô ligado que me viu Essa é pra novinha que vai banal Se quer dar uma de marra de cão, não pode, viu?